Tava tranquilo andando firme na linha Mas tu sempre tinha um jeito de incomodar Lavava a louça, dava milho pras galinhas Deixava a boia prontinha, ia pro tanque lavar Larguei de tudo, da tarra e da mulherada Mas tu mal acostumada só serve pra reclamar Um dia desses enlouquece e largo tudo Volto ser homem do mundo e nunca mais tu vai me achar Um dia desses enlouquece e largo tudo Volto ser homem do mundo e nunca mais tu vai me achar Te larguei de mão, me fui pro bailão Te larguei de mão, me fui pro bailão Tu não deu valor, vai chorar a reviria Olhando outras guria, agarrando teu gauchão Te larguei de mão, me fui pro bailão Te larguei de mão, me fui pro bailão Tu não deu valor, vai chorar a reviria Olhando outras gurias, agarrando o dedo ao chão Tava tranquilo, andando firme na linha Mas tu sempre tinha um jeito de incomodar Lavava a moça, dava milho pras galinhas Deixava a boia prontinha, ia pro tanque lavar Larguei de tudo, da parra e da mulherada Mas tu mal acostumada, só serve pra reclamar Um dia desses, enlouquece, largo tudo Volto ser homem do mundo e nunca mais tu vai me achar Um dia desses, enlouquece, largo tudo Volto ser homem do mundo e nunca mais tu vai me achar Eu larguei de mão, me fui pro bailão Eu larguei de mão, me fui pro bailão O dom deu valor, vai chorar, alguém viria Olhando outras gurias, agarrando o seu garrochão Eu larguei de mão, me fui pro bailão Eu larguei de mão, me fui pro bailão Tu não deu valor, vai chorar, alguém viria Olhando outras gurias, agarrando o seu garrochão Eu larguei de mão, me fui pro bailão Eu larguei de mão, me fui pro bailão Tu não deu valor, vai chorar, alguém viria Olhando outras gurias, agarrando o seu garrochão Eu larguei de mão, me fui pro bailão Eu larguei de mão, me fui pro bailão Tu não deu valor, vai chorar, alguém viria Olhando outras gurias, agarrando o seu garrochão